WONDER BOYS PRODUCTION Hey Diz, BV Júnior, promove Falarão várias vezes se o tempo cura Mas que ferida maldita é essa que nunca saíram E fico no meu canto Internando sentimentos por ti Ainda ontem falei de ti De como era beautiful Olhar pra ti Em tempos de inverno Sinto saudades, amor Sinto saudades de olhar pra ti Debaixo dos lençóis E de abraçar enquanto fizemos amor Amor Sinto saudades, amor Diz-se ainda, vês, é que doi aqui Diz-se, vês, pois não sei fingir Que ainda, vês, é que doi aqui Diz-se, vês, pois não sei fingir Que ainda, vês, é que doi aqui Eu quero saber Diz-se ainda, vês, é que doi aqui Diz-se, 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 vês, vês, é que doi aqui Diz-se, vês, é que doi aqui